Bom, nós vamos conversar agora com o Ítalo Matheus e o Raul Urquiza. Eles são organizadores do primeiro campeonato Open, campeonato oficial de Cubo Mágico aqui em Bacabal, que na verdade é o primeiro campeonato oficial do Maranhão, não é isso? Nós somos eles que são delegados da WCA, nós vamos conversar um pouco, conhecer um pouco esse mundo do Cubo Mágico. Sejam bem-vindos à TV Ágape, Ítalo Matheus e Raul Urquiza. Muito obrigado. Bom, primeiro Bacabal Open. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse evento que vai acontecer na Escola Reis Magos, é isso? Isso. Aqui em Bacabal, nos anos anteriores, aconteceu campeonato de Cubo Mágico, que era realizado na instituição IFMA. Porém, não vai acontecer uma continuidade desse evento. E aí a gente viu a necessidade de fazer esse campeonato, o primeiro Bacabal Open, para manter a comunidade do Cubo Mágico ativa em Bacabal. Então a gente tomou essa iniciativa e estamos realizando esse campeonato. Agora, Raul, quem pode participar desse campeonato? Quais são os critérios de participação? O único critério para participar do campeonato é saber solucionar o Cubo Mágico. Porque não adianta a pessoa chegar lá e não saber a única coisa que importa no campeonato de Cubo Mágico. Então, sabendo montar, você já está apto a participar. Mas aí vocês vão oferecer os Cubos lá na hora ou a pessoa precisa levar de casa? Como é que vai funcionar esse sistema? Como é um campeonato oficial de Cubo Mágico, é necessário que cada competidor tenha o seu Cubo Mágico. Então, cada competidor leva o seu Cubo Mágico, participa lá na hora, porque é uma coisa individualizada, é uma competição. Mas aí, Raul, essa questão de cada um levar o seu Cubo Mágico, como é que fica a questão da qualidade dos Cubos? Existe uma marca oficial ou qualquer Cubo pode participar? Existem diversas marcas de Cubo Mágico. Tanto marcas que têm Cubo Mágico mais simples, como marcas com produtos mais profissionais. Então, fica a critério e também a possibilidade de cada competidor. Por exemplo, a GAN, por exemplo, a MUIU, são ótimas marcas. Então, qualquer Cubo dessas marcas já são muito bons para competir. Complementando essa fala do Raul, isso varia muito também do quão competitivo é o competidor, né? Porque se ele quer estar entre os primeiros, é necessário que ele tenha um material de qualidade. Então, ele tem que investir em produtos de maior qualidade. Tá certo. Bom, outra pergunta que eu queria fazer para vocês, com relação a essa competição, né? O primeiro Bacabal Open. Vocês são representantes aqui da WCA, né? Para a linguagem popular, o que significa esse WCA, para quem está em casa entender? A WCA, ela é uma sigla em inglês para Associação Mundial de Cubo Mágico. E o que ela faz? Ela regulamenta todos os campeonatos ao redor do mundo que envolvem o Cubo Mágico. Bom, o Cubo Mágico está sendo utilizado também nas escolas, ensino fundamental, médio, né? A gente viu recentemente uma pessoa dentro do espectro autista solucionar o Cubo Mágico em coisa de dois segundos, né? Você acha que o Cubo Mágico pode contribuir como terapia para essas pessoas que vivem dentro do espectro autista? Sem sombra de dúvidas. O Cubo Mágico, ele serve para desenvolver inúmeras habilidades das pessoas, tanto essas pessoas que não têm esse aspecto, quanto pessoas que têm. Inclusive, um dos recordistas mundiais do Cubo Mágico, ele tem autismo. O Cubo Mágico, ele tem a capacidade de melhorar o raciocínio, melhora a capacidade de coordenação motora. E ele, quando a gente está inserido nessa comunidade, essas pessoas que têm o espectro autista, elas se sentem mais confortáveis. Então, o Cubo Mágico, ele propicia esses benefícios entre inúmeros outros. Ok. Então, Raul, vocês já participaram de alguns campeonatos, já são campeões, já tem uma boa classificação aí, né? A gente queria ver uma demonstração aí de vocês, como é que vocês fazem para... Solucionar, né? Solucionar isso aí tão rápido. Certo. Vou colocar o microfone aqui. Pode ir. Eu seguro aqui para você. Está embaralhado aqui. Certo. Você precisa embaralhar um pouco também. Pode mostrar para a câmera lá, para a gente dar um zoom na hora da edição. Aí. Primeiro, antes de começar uma resolução de Cubo Mágico, o competidor, ele tem 15 segundos de inspeção. Esses 15 segundos, ele vai olhar o cubo para ver qual é o primeiro passo que ele vai tomar. Depois que ele inspecionar nesses 15 segundos, ele vai colocar o cubo sobre a mesa e aí ele começa a resolução. Eu já consegui inspecionar aqui. Eu vou começar a resolução agora. O ídolo está tentando funcionar aí rapidinho, olha aí. Pronto. Eu acho que aí tem uma técnica, cara, que você não vai me dizer, né? Claro, né? Para a galera do campeonato não dar empate, né? Mas, Raul, essa habilidade aí realmente desenvolve a mente da pessoa, né? e essa questão, outra pergunta que a gente queria fazer sobre esse campeonato, ela tem taxa de inscrição? O que vai ser? Tem que pagar alguma coisa? Como é que vai funcionar isso? Sim, a taxa de inscrição é bem acessível. Apenas 20 reais. E você já participa de todas as modalidades que você está apto a montar. Então, para não gerar aquela dúvida de que tem que pagar 20 para uma categoria mais 20 para outra. Não. É 20 reais para participar do campeonato inteiro. Nas modalidades que você desejar. Pode falar. E vale salientar que esses 20 reais são para cobrir gastos com esses órgãos que tem essas taxas que a gente tem que prestar contas. E também para confecção de medalhas, troféus. e vai ter também brindes. A gente vai sortear algum cubo mágico, vai sortear brindes, camisas e outras coisas. Mas o cubo mágico também tem outras sortas, né? Eu vi ele já que é uma forma de pirâmide. Sim, sim. Dá para demonstrar para o público? Olha aí. O cubo mágico nesse campeonato vai ter várias modalidades. Certo. O piramix é uma dessas modalidades. Modalidade essa em qual o Raul é especialista. Certo. Aí tem outra modalidade que é o 2x2. Certo. Também tem o 4x4. E outras modalidades que estarão presentes no dia do campeonato. Ok. Agora, eu sempre tive essa curiosidade. Como é que surgiu isso aqui? Quem foi que teve essa ideia de criar? Foi criado como uma brincadeira ou como um jogo? Como é que surgiu isso aqui? O cubo mágico surgiu na década de 70 pelo criador chamado Erno Rubik. Ele é um professor húngaro da Universidade de Engenharia e nesse ano de 1974 ele criou o cubo mágico não com a intenção de ser um brinquedo mas com a intenção de mostrar aos seus alunos do curso as ideias de geometria espacial. Certo. Então o intuito dele era didático e pedagógico e passou com o passar do tempo a ser um brinquedo e a virar um esporte e hoje em dia é o brinquedo mais vendido do mundo. Ok. Então, Raul e Ítalo a gente queria agradecer a vocês pela entrevista e deixar vocês à vontade para vocês fazerem o convite mais uma vez para o Bacabá Open. O campeonato vai acontecer dia 19 de maio é no domingo para você se inscrever vai estar passando aqui a imagem de divulgação do campeonato nessa imagem tem o QR Code que ao você acessar esse QR Code você vai ser direcionado para o site do campeonato e lá tem todas as informações vídeos de como se cadastrar se inscrever como se portar no campeonato e todas as informações caso você tenha alguma dúvida tenha o nosso Instagram que é o primeiro Bacabal Open 2024 você entrando no nosso Instagram pode mandar mensagem tem vídeos lá e sinta-se à vontade de participar do nosso campeonato. Raul, sua mensagem aos jovens bacabalenses? A minha mensagem é o seguinte não se atentem apenas a querer serem o melhor porque o objetivo do campeonato não é apenas chegar lá e simplesmente vencer de todos o intuito do campeonato é a interação é a divulgação do Cubo Mágico e também criar novos laços porque não é apenas pela competitividade o campeonato ele é pela amizade que existe e que vai crescendo cada vez mais com outros competidores vou mostrar um passo a passo bem básico bem rápido aqui sobre como solucionar o Cubo Mágico a primeira coisa que você tem que fazer é uma cruz com centro amarelo que é o mais básico eu já observo que existe uma peça e existe outro aqui que eu posso simplesmente virar e observem que já está quase se formando observem que fiz uma cruz um centro amarelo agora é a hora de eu botar todas essas peças brancas para o seu lado oposto que é exatamente o do centro branco então como eu vou fazer eu vou alinhar os meios e descê-los alinhando e descendo cada meio e agora as peças de quinas que são peças que tem três cores e também as peças de meio por exemplo essas duas peças branca verde e laranja são exatamente aqui então eu faço um algoritmo e elas vão para o seu lugar devido a mesma coisa com as demais peças essas duas os lugares delas são aqui essas duas são aqui e agora as duas últimas observem que essa daqui já está no lugar correto então basta apenas eu colocar essa no lugar correto e fazendo isso eu tenho que terminar agora a camada amarela e após executar um algoritmo ela fica solucionada e agora a última parte que é a parte da permutação das últimos meios então observem que faltam apenas três peças então eu faço um algoritmo e elas permutam entre si e o cubo está solucionado então nós conversamos com o Itron Matheus e o Aorquiza ele que são organizadores do Primeiro Bacabal Open o cubo mágico tem um teste dia 19 de maio no colégio Reis Magos maiores informações você pode ver aí nas redes sociais estão circulando todas as inovações com muita rapidez e aí e aí